Música Eu nasci no mês de agosto Um mês de agosto e feio Os campos que estão doidos Que no agosto a gente veio Mas para mim é tristeza Não posso me confundir Eu nasci no mês de agosto Mas pois não para sofrer Ai, ai, ai Música Da minha pancha querida Eu não consigo esquecer Na ponta da minha escola O lindo pé é de Deus Na hora do meu riqueiro O dia eu me descansava As flores parecem dizer Que a minha infância terminar Vai, ai, ai Música Logo veio a boa cidade Pequenos dias de sonho Passou na velocidade Do eternidade Do eternidade Do sonho Trafalhando o meu sorriso Do triste e amargo pranto Que chora ao ver o presente Estes de meus cabelos Ai, 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 ai Música Olho pros cantos da vida Pequenas rosas Pequenas rosas Paranhas No veinte agosto Eu vejo Os lindos Pede bem As flores Me acendiam Só eu não volto A nascer Ai, ai, ai Amém Marroia Que salva de palmas Galera